Não sei o que vão nos testemunhas Não sei o que é que vão nos testemunhas Não sei o que é que vão nos testemunhas E que Deus respeita nos embala Que tire essa energia Pode outros funcionar É que tem a ver essa força E as coisas são da vida E não pode passar assim Obrigado, merece a comida Não será mesmo fácil Mas faz esforço e eu passe o esforço para você fazer o testo e você está esperando o testo e aí é forte e explica e você está a teoria eu estou fazendo o testo eu estou fazendo o testo o testo terminou o testo terminou o testo terminou o testo continuar o dia vai levar para a gente formato aí, as pessoas, para fazê-los. Então, eles falam aqui. Como eles fazem o programa. Ele disse que o nome era uma seção, ele falou. Ou seja, um problema. Em 1993, o que você tem que fazer isso aqui no momento? Então, quando o mundo entendido, em 2008, o mundo entendido. Então, nós passamos praticamente a vida na Terra. Asamble na tati Ya kuswama Ya kubunda Ya nyoswama Ipenza asamble na tati Don't Na kansa ki Na konsa ati mweneja na tati Kiana lupaka atiki da jazali Tualam Asafi na mabena ya tati na mwa Sof ke Asafi panan kamamu duti Ta oswani nele lo Ya kuswama kurej Sokubuta na mabatu mbote Api mbote ke men A wiyali bosono A wsa a mwmwuma mwko Oye o santi a penda ke Asis kize na e Ata wunobaga mi suleke Sima o mwona o seka So so a mwne o seki Don't se la ve dike Kamdan ali kisi Ako aproche mi O toano demi Bu mi fongi si I ma wwaka Po a dati a tani Ska mwwopu e Otra isali Da di sora I fongi si A mwma mwono A mwwopu e Po santi kaki Dati a pouti Eu não falei nada, mas o tipo de ordem é que não se entende. Eu não falei nada, mas eu não me deixei, mas eu não me deixei, mas eu não vou volar, eu não posso deixar eu ver como o Brasil. Não é fácil, não é fácil, então é como assim a vida. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Amém. 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 O primeiro tempo que lhe conviveceu na Uwanda Você não consegue entender, que é o Luanda Nós não temos que ver Presidente que a Uwanda E agora o Presidente Ele disse que o Luanda Ele disse que Ele disse que o Luanda Ele disse que ele disse E aí Um E aí E aí E aí Sou o presidente, a gente gosta de áliga que a gente faz parte das bolas. Assim que ela tem uma conquista sozinha, ela já tem uma conquista para você que não isso, porque você não podia fazer isso com a gente com ela. Talvez você não pode fazer isso, porque se alguém comece com a infância, ela pode fazer isso, assim você não vai fazer isso. Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir